Olha isso aqui, olha a profundidade desse céu aqui, olha esse rio, olha o lugar, parece que a gente nem tá aqui, esse lugar maravilhoso, tá sonhando, tá na hora de viajar, tá na hora é viajar, pro Pantanal e pra Manaus, julho, vambora, juntos, ah, olha quem eu achei, olha quem veio ao Pantanal, finalmente, depois de dois meses em casa, que bom, tô feliz, tô feliz que você veio, aí é bom, beleza, tranquilo? Não, mas aqui é legal, porque aqui tá, você vê que tá todo mundo em outro ambiente, oh, tá, vai lá, tô andando enquanto isso, vem, vamos caminhar um pouco, me fala um pouco que animal até agora mais te impressionou, que você viu até agora, você tá há um dia só aqui, o que que você viu? É, eu só vi uns pássaros aí, nada mais, e aí um peixe, tipo o dourado, você tirou foto com o dourado, o dourado é um baita peixe, tá, e o, qual que você gostou mais, o cara que ele faz, joga as pessoas pra trás, o carcará não, o carcará, meu, ele parece tipo o que, ele tem cara, ele é uma, meio que uma agama, um falcão, só que ele tem uma cara de galo, assim, e meio coisa de abuto, de, de, de urubu. A noite também eu vi uma capivara, ontem à noite, ontem à noite, uma capivara, tem muitas aqui, capivara, ela não tem o que? Uma coisa que ela não tem, é peixe, peixe, o que que a capivara não tem? Pescoço, ou seja, eu não sou capivara, nem você, nem sua mãe, porque sua mãe tem um pescoço, parece uma girafa, é isso, estamos aqui, graças a Deus, fazia tempo, fazia dois meses que não via meu filho, mano, pensa, pensa. Tchau. 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 Tchau.